Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Porque é terra e é sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Mas gritará o Senhor na aflição e eles libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança e as ondas doceano se calaram. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Daí graças ao Senhor porque lhe é sua misericórdia. Daí graças ao Senhor porque lhe é bom, porque é terra e é sua misericórdia. Amém.